Fala, fala meus queridos, aqui é o Tom do canal Tom Games, gente, e aí como vocês estão? Tudo bem com vocês? Gente, tô numa maratona aqui de gravar vídeo, tô gravando tudo na segunda, talvez você vai ver esse vídeo, sei lá, quinta? Não sei, mas já tô gravando tudo porque tá chovendo muito, é melhor eu já gravar, na trégua da chuva, senão essa semana eu vou ficar todo ferrado que não vou conseguir fazer vídeo. Enfim, gente, hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês, um vídeozinho aqui, um tagzinho ali do vídeozinho patrocinado do MetaBuds. Eles também me pediram bastante esse projeto, né, que parece muito Angry Birds, fiquei sabendo. Inclusive, gente, já postei aqui na aba Comunidade, há um whitelist desse projeto, tá aqui, ó, entra aqui na aba Comunidade, o linkzinho aqui, quem quiser participar dá um whitelist por sua conta e risco, se der bom me agradeça, se não der bom, um beijo pra você não ter nada a ver com isso. Eu amo, gente, eu amo. Se inscreve aqui no canal pra ficar por dentro de análise de novos projetos, de velhos projetos, de babados do mundo cripto, de babados dos NFTs, de scam, de tutoriais de como perder dinheiro, pra dar risada, entretenimento, arte, cultura, tudo aqui, gente, tô aqui nesse canal. Dá uma olhadinha nos meus, nas minhas redes sociais, me siga nas minhas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, Twitch, Edson, Scott, todas as redes barbarizantes, pra variar, né, gente, aqui tudo é barbarizante. Dá uma olhadinha nos últimos vídeos, as fotinhos aqui vão ser outras, porque já vai ter postado vídeos, né, que não saíram ainda, mas na hora que esses vídeos saírem, esses daqui já, já outros já saíram. Então dá uma olhadinha pra ver se você não perdeu nenhum vídeo novo, pra você deixar o like em todos os vídeos, inclusive neste daqui, tá? Então vamos olhar lá o site do MetaBirds. Gente, o MetaBirds, assim, do design, eu tenho que passar um pano, porque eu gostei do design, achei uma gracinha os NFT, eu gostei mesmo, gente, eu gosto do Angry Birds, gosto realmente do Angry Birds, já joguei muito no celular, e acho que essa temática do Angry Birds, ela tende aí a dar um sucesso. Gostei do site também, um site babadinho aí, diferenciado, né, estão promovendo bastante a whitelist deles, né, que tá rolando aí pra barbarizar. Uma coisa que eu tenho que falar já do... Ah, eu não vou passar pano não. Que a whitelist, gente, pelas redes sociais, por exemplo, vou entrar aqui, ó, o item deles, nas redes sociais, ver aí a mil inscritos, todas as redes sociais, tem mil inscritos no Discord, mil inscritos aqui no Babado, mil inscritos no Telegram e tudo mais, e eu vi que tem duas whitelists. A primeira whitelist, que é a mais top, vai chamar mil pessoas ganhadoras. A segunda vai chamar duas mil pessoas. Gente, eles não têm público pra preencher essa whitelist. Então eu acho que assim, whitelist é uma coisa que tinha que ser exclusiva. Então se eu tenho mil pessoas, eu tô dando mil vagas, vai entrar todo mundo, entendeu? Então eu não vejo muita vantagem nessa questão de whitelist. Ah, pagar barato. Realmente pagar barato, mas você vai vender depois pra quem? De todo mundo paga barato, entendeu? Quem não entrou, na hora que a pessoa não vai querer entrar depois. Então eu acho que isso aqui é uma coisa que pecou na escolha. Eu já, por exemplo, já removeria esses dois mil da segunda whitelist, e essa primeira whitelist eu já cortaria da metade, pelo menos, de mil pessoas pra 500. Sem esse negócio de quem indico mais ganha vaga. Porque pra ser aleatório mesmo, porque senão desses 500 que já é menos, ainda vai ter a cota de youtubers aí que vai levar uma boa parte, né? Então uma coisinha aí pra ficar de olho. Enfim, o whitelist acaba em 10 dias, tem aqui o cronômetro. E já deixei na aba comunidade também. Provavelmente na hora que você assistir esse vídeo já vai ser menos dias, tá? Porque vai demorar um pouquinho pra ser esse vídeo aqui. Então deixa eu traduzir, gente. Bota na tradução, mulher. Bota na tradução. Ih, deu uma cagadinha aqui, né? Mas é a tradução, gente. Porque é o meu navegador mesmo. Então aqui vai lançar o jogo com o sistema PVE, né? Uma aventura contra os pocos. Os principais rivais são as aves que estão invadindo a ilha. Então a ave esconda pouquinhos pra você barbarizar no PVE. E aí depois vai ter o PVP, que vai ser um x1, né? Um pássaro contra um pássaro. E depois tem a parte das raças, que são a parte das corridas de pássaros insanos acontecendo na ilha de Unova. Então vai ter uma parte aí secar também pra normalizar. Aqui você vai ver que vai ser listado aqui no... Ah, isso aqui é o de sempre, né, gente? Não tem nada demais. Então jogue para ganhar. Junte-se ao jogo para ganhar a revolução. O metaverse de Unova é de prioridade parcial. De prioridade parcial, não. De prioridade principal, né, mulher? E operado por jogadores. Você pode ganhar tokens MEP. Bem MEP. MEP jogando e usá-los para decidir o futuro do jogo. NFTs exclusivos. Aqui tem uns cardzinhos, né? Vê que tem elementos. Aqui, ó, tipo, eu acho que é planta. Esse daqui é de fogo. Tudo, né? Esse negócio aqui, o background, né? Gente, achei uma gracinha. Aqui é comum. Aqui já começa a raridar. Comum, comum. Comum. Tudo comum, mulher. Tudo comum, mulher. O Zaiji vai mudar, né? O Zaiji, então, aqui você vê. Né? Isso daqui é uma asinha. Será que é Speed ou é a força? Se você é Speed aqui, tem essa energia. 11. E aqui é a vida, 20. Mas deixou tudo igual, né? Os coisas aqui. Zero, zero. Então aqui você tem legendário, épico e raro. Aqui os ovos, né? MEP e Egg. Então, mas esses ovos aqui deu ruim, né? Que veio o sol comum, mulher. Cadê os legendários para nós ver, mulher? Então aqui você vê um pouquinho aí do PVP, ó. Baseado em turnos. Então o X1 aqui é uma gracinha, né, gente? Ai, gente. E design eu gostei mesmo. Gosto. Tomara que lance o PVP, né? Tomara que o jogo dure até lá. Porque o PVP vai ser barbarizante. Olha, tô achando uma gracinha. Aqui dá pra ver que tem umas skills, né? Não sei se é um raio, se é um furacão, uma bomba. Aqui tem um negócio que tá com um quadradinho. Não sei se vai ter que abrir ou dar um upgrade, talvez. Vai ser barbarizante. Crie itens aqui pros seus pássaros para a batalha. Seja mais esperto e contra-ataque seus oponentes estrategicamente para se classificar na competição. De tudo, hein? Um combate PVP é baseado em turnos. Ai, o PVP também é baseado em turnos. Então é bem uma coisinha mais Axie Infinity mesmo, hein? Só que ao invés de ser 3 contra 3, é ser 1 contra 1. É, é uma coisa que tomara que seja mais estratégico mesmo, né? Ih, mulher. Cagou tudo aqui a tradução, mulher. Então, quarto semestre do ano passado já foi. Primeiro semestre do lançamento das redes sociais, lançamento do site, lançamento do light paper, venda da watchlist. Dia 18 de março vai ser a pré-venda dos ovos. Vai ter pré-venda também das lentes. Vai ter lente. E aí vai ter o testnet também, pra gente testar o jogo. Em abril lança o jogo. Então mês que vem lança o jogo, né, gente? Aí tem novidades aí pro terceiro trimestre, quarto trimestre, final do ano. A barizante aqui é a fotinho dos ovos, os porquinhos, tudo. Ai, gente, olha que gracinha. Pegaram tipo a Land e dividiram ela nos toque nomes que gostei. Gostei, uma gracinha. 43% de recompensa, consultores 5%, lançamento 1%, ecossistema, fundo de ecossistema 15%, marketing 7%, equipe 10%, liquidez 5%, venda pública e venda privada, somando 10%. A economia do MetaBuds dependerá principalmente do crescimento de plays e investidores que comprarão a ideia do projeto. O modelo de economia visa ter uma governança descentralizada e uma economia governada pela comunidade. Hum, não sei se eu gostei muito, não. A economia do MetaBuds dependerá principalmente do crescimento de plays, mulher. A pessoa vai falar que é pirâmide, mulher. A pessoa vai falar que é pirâmide. Aqui tem um contrato, mas não dá pra analisar o contrato porque o contrato não foi listado ainda, gente. Olha aqui, ó. Vai ser 100 milhões de market cap, mas aí não tem de supply, né? Aliás, mais que a gente não. Supply, mas não tem como analisar ainda porque não tá ativo o babado. Vou ficar devendo pra vocês. E aqui o link da whitelist quem quiser entrar pelo site também e não quiser entrar pelo meu link lá na comunidade. Então eu já falei aqui da rede social deles. Já mostrei aqui o whitelist, toda barbarizante. Vamos dar uma olhadinha no... no whitepaper deles, que já começa com a whitelist, né, mulher? Tá ababado? Tá firme, né? O preço, ó, 2 centavos. Acho que vai ser um jogo de baixo custo, hein, gente? Vai ser um jogo de baixo custo. Não. Cancela, mulher. 200? Mulher, carinho, hein? Ah, mas aqui é o raro, né, mulher? Não, aqui é uma opção do PECs. Ah, tá. Opção de PECs. Se você comprar um PEC que vai vir um pacote, um egg raro, mais 9.800, custa 250 dólares. 245. Aqui você tem 295 e 1.495. Esse daqui é mais pra investidor, né? Que a gente vai ser, aqui, ó. Tá vendo? 3 mil winners, ó. Na primeira whitelist, 1.000. E na segunda, 2.000. Não tem público pra fazer essa venda ainda. Principalmente nesse preço. Acho que tá agressivo o preço e acho que tem muita gente pra ganhar pra pouca gente que tá conhecendo esse projeto. Apesar de estão pagando aí o marketing pros canais falarem sobre. Então, vamos ver aqui. Então, vai ter uma versão alfa, uma beta pra gente testar muito em breve. O roadmap a gente já falou como jogar. Ai, gente, olha que gracinha. Gente, tá bonitinho, né, menina? É a imagem da beta. Da versão beta, ó. Então, uma gracinha sobre os passarinhos. Vamos ver. Então, aqui vocês têm o passarinho que vai de comum até o Genesis. Lembrando que o Genesis só vai ser vendido na Whitelist, se eu não me engano. Acho que é o Genesis, né? Que vende só na Whitelist. Aqui você vê os danos dele, né? Pode ser de 100 a 200, um comum. O Genesis de 600 a 800. Aqui tem a speed deles e a energia. O que tu faz a energia melhor? Mas eles podem jogar, né? Aqui você tem alguns tipos. Super raro, o Cora. A Cora é uma gracinha, gente. A Cora é mais bonitinha. Eu gostei. O Argon, o Pyro e o Dubli. O Dubli. 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 Faltou um... Podia ser um L, né? O Dubli. Mais bonitinho o nome. Tudo super raro, moleque. No site é tudo comum. Aqui é tudo super raro. Cadê a variedade, moleque? Cadê a variedade? Start came. Vamos ver. Então, você vai mintar o seu ovo. Obviamente, cada ovo de passarinho vai custar 2 mil moedas. Lembrando que a moeda vai ser lançada inicialmente a 2 centavos, né? Então, quanto que é isso? 2 centavos e meio, né? 0,25. 0,25. Vezes 2 mil. Vai ser 50 dólares. Assim que lançar. Acho um investimento barato, gente. Acho um investimento barato. Então, aqui você tem a chance, né? 51% de chance de vir em comum. 30% de chance de vir em comum. Então, 81% de chance de dar ruim. E 19% de chance de dar bom. Basicamente. Aqui você tem mais do mesmo, né? A gente já falou sobre isso. Possos leves também. Vai ter nível de batalha. Barizante. A parte de energia. Sistema de bridging. Vai ter o sistema de bridging pra bridar os passarinhos. Aqui tem vertigem. Não consigo levar por lá. Mas é PVP. Kamisun. A parte das corridas. Também Kamisun. Olha, vai ter a parte de guilda. De esportes também. Então, vai ter campeonatos. Todas as barbarizantes. Gente, os jogos tem que ir pra essa linhagem mesmo de campeonato, gente. Tem que ser uma coisa mais competitiva. E parar de dar dinheiro. Eu acho que, na verdade, o PVP não devia nem existir. Eu acho que devia ser tudo PVP. Porque o PVP, todo mundo ganha dinheiro de graça. Entendeu? E se todo mundo ganha, não tem como pagar todo mundo de uma forma boa. Entendeu? Você vê que o Infinity tirou o PVP. Depois de tempo, mas tirou. Agora só PVP. Eu acho que os jogos tinham que seguir mais essa linhagem. Isso daqui deu só uma foto do Google. Imagina que fizeram um negócio desse. Imagina. Vamos ver a parte da linhagem. Olha que bonitinho as linhagens. Escreve tudo, hein? Tem uma linhagem de gelo, uma linhagem de cafonagem, uma linhagem do deserto, uma linhagem assim mais. Riqueza da natureza. A Beast, a Floresta, a Field e a Mystic Cave. Quando? O que será que essas linhagens vai dar de bom? Vamos ver. Será dividida em terras. Os jogadores e os metabits terão a propriedade total da ilha. Explore sua terra e encontra itens NFT para melhorar o desempenho do seu pássaro. Coloque seus pássaros para descansar para que suas energias possam se recuperar mais rapidamente. CULTIVOS Plante alimentos em suas terras e venda para outros jogadores ganhando uma porcentagem. E todos os alimentos consumidos em suas terras. Gente, a terra é importante, né? Dá para botar o povo para descansar na sua linde. Dá para pegar alimentos. Babarizante. Se tiver a parte de alimentar os birds também é bom, né? Que já é uma queima. Ali eu gosto. A ilha de um nova será tokenizada e plotada. Que atuará como base de operações para seus pássaros. As jogabilidades e benefícios da terra. Explore para encontrar recursos e itens que permitirão que você faça melhorias em seus pássaros. Gente, será que a gente vai explorar mesmo tipo um mundo assim, tipo uma coisinha assim mais 3D? Eu tô passada, mulher. Tô passada. Jogue para ganhar. Aqui a gente já viu. Aqui a economia, tudo. O mercado, o marketplace, né gente? Será um mercado... Ó, o MetaBuds será um mercado interno de NFT. Os jogadores podem atualizar, comprar ou vender pássaros. Cada venda terá uma taxa de 15% que será utilizada da fórmula. Esses 15%, 25% vai ser da queima do token. 50% vai ser de reinvestimento no mercado de qualquer forma. E 25% vai ser... Retornarão para a pool de liquidez. Então, né? 7,5% reinvestimento. 3,1% quebrado para a queima. 3,1% quebrado. Retorna para a pool de liquidez. Basicamente é isso. Perguntas frequentes. Sistema Oráculo? Não, não é Sistema Oráculo. Contate-nos. Faltou a parte de mostrar quem é a equipe, né? Gente, mostrou no site? Agora me deu um branco. Não mostra no site quem é a equipe. Não mostra aqui no Whitespaper quem é a equipe. Nossa equipe. Mostra sim, mulher. Nossa equipe por 8 pessoas não mostra. Então não mostra, não. Não mostra quem é a equipe. E não falou nada sobre auditoria, né mulher? Tá faltando aí uns pontozinhos aí para a gente ter confiança no projeto. Mas visivelmente achei bem bonitinho. Vamos ver. Tem que ficar de olho, né? Como o jogo vai lançar mês que vem? Até mês que vem. Se a gente passar na White List antes de comprar, verifica se já tem auditoria no projeto. Se o povo já deu a cara. Se o projeto já deu uma coisa mais confiável. Espera para pegar o contato do Tolkien. Joga lá na Best Check para ver se está confiável. Tem que fazer a pesquisa, né gente? Então é isso. O vídeo ficou por aqui. Espero que vocês tenham gostado. O projeto tinha para ficar de olho. Gostei até da proposta do Babado. De ter a parte de corrida. De ter PVP. Um X1. Gosto de coisa. Gostei do design. Tem algumas coisinhas ali, né? Pontuais. Mas a gente ter que ficar de olho aí. Talvez seja uma promessa, tá? Um beijo para vocês. O vídeo ficou por aqui. Até o Brasil. Fui.